Salve, salve, nação brasileira! Bom, vocês não estão acostumados a me ver novamente aqui no canal. Faz dias que eu não faço vídeo, ou seja, faz dias que eu não faço vlog. E outra coisa que tem acontecido, tem dias aí que a gente também não posta vídeo aqui no canal. E aí vocês estão se perguntando o que aconteceu, por que não está postando vídeo, será que o canal faliu, será que o Leandro morreu, será que aconteceu uma catástrofe? Bem, não é necessariamente isso, mas aconteceu uma coisa boa. Nasceu aí a minha primeira filha e a gente teve que dar uma pausa no canal. E essa pausa é uma pausa boa, a gente volta agora em meados de abril, trazendo muitas novidades para vocês. Então vocês podem aguardar que aqui no canal, na TV Bebelius, vai ter muitas novidades mesmo. Vai ter as esquetes, a gente vai voltar aí com a segunda temporada do programa VTNC e várias outras novidades que a gente vai anunciando ao longo deste ano para vocês. Então você que está acostumado, você que é nosso fã, você que nos segue, você que gosta do nosso trabalho, aqui na TV Bebelius vai ter sempre novidades para vocês. E claro, estamos abertos a sugestões. Você quer sugerir algum material para a gente produzir aqui, você quer sugerir algumas ideias para a gente estar produzindo aqui no canal, estamos abertos a sugestões. Então a gente deu essa pequena pausa, tirando aí uma pequena férias e voltamos agora em abril com muita novidade para vocês. E você que acompanha o nosso canal, não se esqueça de compartilhar nas redes sociais, mandar para os seus amigos, curtir os nossos vídeos, clicar em gostei. E claro, chamar os seus amigos para se inscrever aqui no canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal para acompanhar todo o nosso trabalho. Muito obrigado a você por sempre manter a audiência da TV Bebelius. Muito obrigado, lembrando sempre que...